Início da Superliga 2012-2013, o Osasco já tem um importante desfalque. Logo no início, a Denise, que sofreu uma fratura no dedo, qual o tempo de recuperação? Quando é que você vai retornar às quadras? Infelizmente aconteceu isso comigo, acho que todos nós atletas estamos dispostos a acontecer isso. Infelizmente, não, felizmente foi no começo da Superliga, agora dois mesinhos de molho. Eu vou voltar antes, se Deus quiser, quem me conhece sabe que eu volto antes. Farol, mensagem de apoio não falta, a gente veio aqui no seu gesso, beijo das meninas, volta logo. E também cartazes da torcida pedindo por seu retorno, estão com vocês, guerreira, guerreira. Como é que você recebe essas mensagens de apoio, tanto das jogadoras quanto por parte da torcida? Ah, isso só me faz ter mais vontade para voltar rápido, coragem, determinação. Então, tudo que eu recebi aqui hoje dessa torcida maravilhosa e das meninas que foram me visitar no hospital, isso só me deu mais força de vontade. Então, eu tenho só que agradecer e fazer minha parte agora, que é não perder a parte física e voltar logo. Obrigado, Denise, é boa recuperação para você. Direto de São Paulo, Rodolfo Sá para o Esporte Interativo. Obrigado.